Beleza pessoal, bom demais, é KM2 Brasil, olha que máquina bonita, é uma Hilux, Hilux 4x2, 2.7 flex do meu amigo Barbosa, lá de Ribeirão Preto, sai 5 horas da manhã lá Você teve coragem de vir lá de Ribeirão Preto atrás de um negócio que você nem sabe o que é? Eu vim porque é bom mesmo, vale a pena, estou super feliz, viu? Quando ele fala assim que está super feliz, vou explicar para vocês que estão vendo esse vídeo agora, está chegando agora Quanto que fazia esse carro? 6, no máximo 6,5, com o ar ligado? Com o ar ligado Aí a gente instalou um aparelho, que aparelho? O aparelho KM2, você não conhece o KM2? Agora você já sabe o que é, né? É bom, pode vir Você conhecia de ver nos vídeos, né? É, nas redes sociais Aí agora, instalamos um aparelho no carro, não mexe no motor, não perdeu potência, pelo contrário, até ganha Pode falar que esse carro fez quanto? 8 Fez mais de 8 8 Mas como a gente garante 2km a mais na cidade, 3km a mais na pista Com o ar condicionado ligado, eu te garanto que ele fez mais de 8,5 Fez mais, é Beleza? E assim, cada carro fica do jeito, né? Para aquele pessoal que está acompanhando lá e não sabe o que é, acha que não existe isso Que as coisas que é, o que você diz para o pessoal que está lá vendo agora? Não, pode vir, tá? Eu vim aqui pessoalmente para ver, não mexe no motor É assim, é uma coisa bem simples mesmo E bem feita, né? E bem feita E dá resultado, eu estou muito feliz mesmo Bom demais Agora você vai fazer o vídeo, vai me mandar para a gente postar Vou voltar, eu te mando Beleza Tá lá É, meu amigo, KM2 para o? Brasil Vamos chegar Ó, Deus abençoe a todos vocês, compartilha esse vídeo aí Dá um like, já se inscreve no canal Tem vídeo todo dia Aí, bichona aí, ó 4 por 2 Aí, ó Ribeirão Preto, ó Ribeirão Preto E tem mais um ali de Ribeirão, hein? Coralão está esperando ali, ó Bora que mora Deus abençoe vocês, galera KM2 Brasil